Não dividimos as contas desta casa, Jacqueline. Mas eu sempre que cá venho, abasteço a geleira e a dispensa. Justo. E parece que transformaste esta casa no teu escritório. É onde me sinto mais segura. Esse Eduardo que não chega. Está com o telemóvel desligado. Mas ele não sabia deste nosso encontro. Sabia? Foi informado. Mas tu sabes que, ultimamente, Eduardo tem estado a fazer o que lhe dá a cabeça, né? Ou então... A Nilza não lhe deixou sair da cama. Sabe, Jacqueline? Eu não acho boa ideia tu ires à festa da casa do Citoi. Nos lobolos, ninguém pergunta quem está contra. Acontece que o Eduardo está desconfortável. E aquela menina lá... A Jéssica... Ela desconfia de nós. E olha que ela é bem espertinha. Mas ninguém vai dar pela minha presença. Além disso, eu sei muito bem que a Nilza também faz questão da minha presença. Hmph... ... Pá pá, biú e pa, biué cúu, pa, biú e rú... Pá 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 pá! Meu Deus